De piceirada na madruga, atrás da posição, atrás da posição Pra onde que é afinidade? É pro Sobrado Amarelo, é pro Sobrado Amarelo, é pro Sobrado Amarelo A novinha na madruga, a novinha de calcinha, novinha de fio dental É pro Sobrado Amarelo, ó a novinha passa mal É com o louco de aguinho e também é o DJ Kaique Chega no Sobrado Amarelo, a novinha não existe É só moleque top, no andar nós desfila Nós é moleque top, louco pra comer as novinha Vem, vem pro Sobrado Amarelo, vem, vem pro Sobrado Amarelo Entra sorrindo, pensa que é brincadeira, mas o bagulho é sério Vai, vai pro Sobrado Amarelo, vem, vem pro Sobrado Amarelo Vem pro MC Loja, paquete na rima pesada de vento no sério Ó, vem pro Sobrado Amarelo, vai, vem pro Sobrado Amarelo A novinha na madruga já tá pronta pra quê? Pra quê? Pra quê? Profissional a te fazer bebê Profissional a te fazer bebê Profissional a te fazer bebê A novinha na madruga A novinha quer o quê? Quer o quê? Quer o quê? Profissional a te fazer bebê Profissional a te fazer bebê A novinha quer que pá Nós não deixa recado Nós só manda papo reto Nós não deixa recado Nós só manda papo reto Nós não quer compromisso Sabe não hoje a noite termina Vai pro Sobrado Amarelo Vai, vai pro Sobrado Amarelo Vai, vai pro Sobrado Amarelo Afinidade é o fim da festa E lá dentro o bagulho é sério Vai, vai pro Sobrado Amarelo Vai, vai pro Sobrado Amarelo É, o bagulho é doido O MC Long desvendando o mistério Vai, vai pro Sobrado Amarelo Vem, vem pro Sobrado Amarelo MC Long boladão, chapa quente Tem um mundo antes e o bagulho é sério Vem, tem o Sobrado Amarelo Redspower.com